Bom dia Leste, Nordeste e Minas, olha o som! Na hora boa, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, você sabe, Jequitinhonha, Mucurim, Vale do Aço e Vale do Rio, torce! É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, ó! Hoje nós vamos juntos, misturados e abençoados, até ali por volta de 1h51. O mais importante, você já sabe, não me abandone, vem comigo! O BG de terça-feira, dia 24 de maio, é o dia da experiência, do coração aquecido pros metodistas, hein? Ó, aqui é a história pura, 1738 em Aldersgate, ó, que conhece! Já está no ao IBG com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna. Ó a equipe, mostrando aí, o bairro universitário, ó, o fogaréu que tá pegando lá na... Ah, como chama lá o... Tá, o bairro universitário, mas o fogo é onde? Do lado da antiga Camig, né? É na Camig mesmo? Que fogaréu esquisito! Nossa, a equipe tá lá no local? Ah, então daqui a pouquinho nós vamos trazer informação disso aí, né? Que fogaréu, é, pá? Olha! Gente, onde a fumaça, há fogo, né? É, tá perto do Rio Doce, ali na Rui Zalpinheiro, né? Conheço bem a região ali, pertinho da sua casa lá, né, Gabigol? Olha só! Olha só! É, vamos falar disso daqui a pouco. Máxima de 31 graus e mínima de 15. Segundo o clima-tempo, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Vai chover à tarde e à noite, Lamoneta. Aí, ó! Guarda a chuva, hein? É! Nesta edição você vai ver. Criminoso comete três furtos durante a madrugada e é preso na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Aço. Homem esfaqueado pelo ex-marido da companheira. Baixa a procura por vacina contra a gripe. Preocupa autoridades do Leste de Minas. Vamos vacinar aí, minha gente! O noticiário não para por aí. Tem esporte hoje no BG, hein? A sua participação ao vivasso pelo WhatsApp 99111443. Eu estou esperando a sua mensagem aqui, aproveitando também para cumprimentar você que está na fanpage da TV Leste no Facebook e você que segue os bastidores aí no Instagram, no novo arroba TV Leste OF. É o novo Instagram da TV Leste. E no nosso pessoal também, né? Pode interagir com a gente aí. Vem comigo! Vem comigo!